Eu nunca pensei, não me recordo de outro cara que tenha sido apresentador infantil, tem outra pessoa, você é o único, né? O Bozo era um palhaço muito famoso, que todo mundo gosta muito do Bozo, e na linha de homem não, na linha de homem não teve nenhum apresentador infantil, não teve. Ela servia um malandro, né? Hora do Capeta, depois o show do malandro, aí fiz nove filmes, né? Xuxa e serve o malandro na Lua de Cristal, você viu a Lua de Cristal, sabia? Eu assisti a Lua de Cristal, tudo pode ser, se quiser. Malandro, agora essa história com a Xuxa, é o mesmo caso da Sabrina e do Dilon. Sim. Ela esconde isso e você sempre escondeu o seu namoro, que você foi lá na Xuxa e compareceu. Por que você esconde isso? Para respeitar a Xuxa? Por que você ia ser... Você que está falando isso, Emílio. Foi na época da Lua. Eu apenas sou um irmão da Xuxa, você está falando isso. Eu sei, mas é que nem a Sabrina e o Dilon esconde. Não, bem diferente. A história da Sabrina foi um amor relâmpago. É mentira. A minha história é outra história. A da Xuxa foi... Eu era um cara apaixonado, eu olhava para ela, Sabrina. E ela não olhava para mim. A Xuxa. Eu olhava para ela de novo, e ela não olhava para mim. E eu dizia, I love you. E ela está lá, vai fazer burucutu. Era um casal que era bom barato. Eu estou louco com minha irmã. A da Xuxa era meio feia, não era? Eu não olhei com a Samanda, não. Você está louco. Olha lá. Olha isso. A Samanda é desesperada. Tu tem que abrir a porta do desesperado, porque tu é desesperado. Você quer super feio. Emílio, quando eu conheci a Xuxa, ela era uma coisa mais linda do mundo. A Xuxa é. E eu tinha muitos ciúmes dela. Aí uma vez eu fui num restaurante, e ela sempre foi muito simpática. Ela, quando menina, ela era assim uma pessoa. Porque a gaúcha é assim. A gaúcha é muito dada. Ela, por exemplo, a Xuxa chegasse aqui quando eu conhecia a Xuxa. Ela chegava aqui, ela sentava no colo do bola. Ela sentava no colo do medigo. Ela brincava com você, te beijava e tal, sem nenhuma maldade. E eu falava, pô, tu está maluca, pô. Tu fica dando mole ali para o cara, e dando risinho para o outro. Ela falou assim, mas é do meu jeito. Porque ela foi sempre uma pessoa muito assim, dada, transparente, entendeu? E muito linda. Todo mundo queria conhecer a Xuxa. Naquela época, então, que eu conhecia, eu pegava ela de moto, no Plenante dos Homens. Levaram ela na casa da... Marlene. Luísa Brunet? Luísa Brunet. A Marlene não existia nessa época, bicho. Foi na época da Luísa Brunet no Plenante dos Homens que ela faria figuração do Jô Soares. Eu estava lá lá fora, lá fora, ralando, esperando. Quando a Luísa Brunet veio aqui, ela falou, ficou com você, é verdade? Quem? A Luísa Brunet. Ele pegou a Brunet também. Ele pegou todo mundo. Ele pegou, pegou. A Luísa Brunet pegou. Não, ela falou aqui. A Luísa Brunet falou aqui. Quem pega o que eu sabia. O dia que eu ficar com a mulher, eu namoro a mulher. Eu faço dela uma mulher feliz. Agora... Todas que eu tive, eu fiz uma mulher feliz. Então, mas você ia na moto. Eu ia na moto, levava ela pra casa. A Xuxa e a Brunet? A Xuxa, a Brunet, eu ainda trago a Brunet. Eu tenho mais histórias, eu e a Xuxa e a Brunet, que você vai morrer de rir. Mas você não... A gente não sei se eu conto, se eu não conto. Mas aí, mas a Xuxa... Ela é a Luísa Brunet, mas é o que eu tô dizendo. Não existia maldade nessa época. A Xuxa... Não, não. É verdade, não existe. Eu tô te falando. A Xuxa sempre foi uma pessoa muito criança, muito criança. E ela foi criada quase que pelada. Ela andava pelada pela casa porque ela gosta de andar nua. É uma pessoa que não tem maldade, entendeu, Sabina? Não tem essa água de água. Aí eu me lembro um dia, eu tava na praia, Luísa Brunet e Xuxa. E o marido da Luísa Brunet. Ela foi numa praia lá em Coroa Grande. E eu, irmão da Xuxa, né? Sempre fui irmão. E aí, daqui a pouquinho, a Xuxa foi numa praia de deserto, tava lá, daqui a pouquinho, pá. Porque ela pegava sol de topilha, isso era normal, ela pegava sol, mas numa quebradinha mais, pá. E a Luísa Brunet também, pá. E o marido me olhando e eu olhando ali pra Luísa Brunet, né? Pai, já olhando. Aí eu cheguei no meio das duas, né? Eu, 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 eu tenho cada coisa. Aí eu já, ah, ô malado. Aquele sol. Aí eu falei, dá licença, boneca, acho que eu vou pegar meu sol. Já tirei meu short. Aí o marido dela, ô cara, malado. Vamos correr, vamos correr. Eu falei, corre pra onde, meu filho? Aqui é tudo natureza, é pra de nudismo. É pra de nudismo. Eu quero ficar pelado, pegar meu solzinho. Deve ser, daqui a pouquinho. Chega pra esquerda, chega pra direitinha. E a Xuxa morreu de rir, porque eu não sei a maldade dessa parada. E o marido me botou pra correr. Vamos correr, vamos correr, você precisa, mas fica mais sarado. Eu falei, vamos pegar um solzinho. Era o marido, o primeiro marido dela, da Luísa Brunet. Lindo das meninas. Mas então, quer dizer. Eu era muito criança. Mas você tinha muito ciúme, então? Eu tinha ciúme dela, sacou? Porque, pô, ela era muito dada e eu gostava muito da Xuxa. A verdade é o seguinte, eu não vou falar nada, mas eu fui um cara muito apaixonado pela Xuxa, assim porque ela é uma pessoa encantadora, entendeu? Você é apaixonado por ela até hoje. Eu acho que você é apaixonado por ela até hoje. Putz, olha aí, olha aí. Vamos lá, Xuxa. Quem é apaixonado pela Xuxa? Feijão, Feijão. Feijão. Ah, apaixonado. Amor, amor, momento apaixonado. Maria da Graça. Maria da Graça é o nome dela. Você não sabia que o nome dela é Maria da Graça? Claro. Não, ela não sabe. Maria da Graça, minha princesa Xuxa. Quando eu montei naquele cavalo galopando que eu era o Bob na lua de cristal. Ai, ela é tão bonitinha. Eu sonhava com você dizendo, Bob, Bob. Bob, Bob, vem me salvar, Bob. O meu cavalo galopava, galopava. Naquele dia, minha, entrei pelo túnel e o cavalo disparou na gravação. Eu, desesperado, gritando pro cavalo parar. E a diretora, Tizuka Masaki, gritando, você tá indo bem, tá indo bem, eu tô indo mal. O cavalo disparado do túnel, eu só pensava naquele beijo final de Maria. Porque no fundo, Emílio, no final do filme, tinha aquele beijo, Maria e Bob, Bob e Maria. Assim como hoje, no pânico, vai ter Sabrina e Cedinho. Sabrina e Cedinho, Cedinho, Cedinho e Novela. Cena de novela. Emílio, quando eu me lembro que aquele cavalo disparou. E eu, naquela água fria, e ela se afogando, e eu gritava, Bob, 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 Bob. E eu olhava e falava, é a hora do beijo. É a hora do beijo. Eu perdi a meu fôlego, Boleta. Eu mergulhei na água. Comecei a nadar. E quanto mais nadava, mais me afogava. E tentava salvar ela. Peguei Maria pelo colo. O que você quer, Daniel? Daniel abriu a porta, desesperado, no estúdio agora. Falou alguma coisa para Emílio. Emílio riu para Daniel. Ah, era só para Daniel. Sabrina, faça de conta que você é a chucha do filme. Eu sou a lua de cristal. Vai, Sabrina, vai, Sabrina. Vai, Sabrina, vai, Sabrina. Sabrininha, você está se afogando? Grita. Não, não, não. Você é bicho se afogando? Grita, Sabrina. Grita, Bob, Bob, vem me salvar. Grita, Sabrina. Você está no filme. Grita, grita. Grita, grita, mulher. Peraí, 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 peraí. A mulher está mal ensaiada, essa menina. Ela precisa ficar de castigo de novo. E a para a chucha agora. Alô? Oi. Quem está falando? É a chucha, tudo bem? Aí, chucha. Chucha Meneghel. Eu adoro ela. É ela mesmo? É ela. Você conseguiu ligar para ela? Pode falar com ela. Esses caras, eles têm meu telefone e celular, eles ligam toda hora, ligam para a Maria. Que voz linda, né, cara? Impressionante, bicho. Ô, Xuxa. Oi, Serginho. Você sabe que eu te amo, né, Xuxa? Amava, Serginho. Sei que foi no passado. Toma, 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 Toma. Você sabe que a... Eu estou até emocionado, sabia? Vocês me pegaram agora aqui. Está me enxergando? Está me enxergando? Essa voz é... Eu nem encontrei você ou não, Brasileiro. Aí, ó. Ele é apaixonado pela... Está chorando? Não, ele é... Ele é... Ele sabe que a minha relação com ele sempre foi de um dia irmão e irmã. Mas depois ele ficou um irmão desgarrado, saiu da família, fez um monte de titica aí, falou um monte de bobeira, a irmã brigou com ele. Beleza. Tchau, Alex. Eu estou aqui no colégio pegando a sacha aqui e vocês vão... Ai, meu Deus do céu. Você sabe que eu souber que eu estou falando com pânico. Putz, grila. Ela vai querer falar com vocês, pelo amor de Deus. Sacha? Está vendo só? Ô, Xuxi. Oi, Sérgio. Eu não posso olhar no teu olho agora porque eu estou na rádio. Se eu pudesse olhar no teu olho... Vai contar suas histórias comigo aí? Vai demorar uma hora, né? Fala do teu filho que prendeu meu cachorrinho na gaveta. Fala. Você lembra disso? Não lembro. Ô, Emílio. A Xuxi já estava voltando. Você lembra disso, Xuxi? A Xuxi foi um cachorrinho, que era a coisa mais linda do... Que era a coisa mais linda dela. Ela ia chegar de viagem. Aí eu cheguei, aí eu comprei uma samambaia. Lembra daquela samambaia que eu comprei de baile pra você, montando a samambaia? Aham, era de madeira. Era de madeira. Aí eu falei, a Xuxi vai chegar pra fazer... Era um coquerinho. Era um coquerinho da indonésia. Aí eu comprei, falei, vou fazer uma sorpresa pra Xuxi, que ela gosta dessas coisas de decoração meio louca, lá, lá, lá. Aí eu falei, Marinha, me ajuda aqui a construir. O meu moleque, esse moleque aqui, ó. Tinha quatro anos de idade. Ela falei, Serginho, fica aqui quietinho e tal. Aí eu comecei a montar um negócio pra ela chegar e fazer uma sorpresa pra ela. Daqui a pouquinho, Emílio, vem a Maria, a governante da Xuxa. Como é que era o nome do cachorrinho, Xuxa? Zezinho. Zezinho. Alguém viu o Zezinho? Alguém viu o Zezinho? Xuxa está chegando. Xuxa vai estar no aeroporto. Alguém viu o Zezinho? Faz Zezinho? Cadê o cachorrinho dela? Não sei não. Cadê o Valabá? Malandro. Daqui a pouquinho, aquele esquio com duzentos seguranças. Não, tu pegou ele. Não, calma, deixa eu falar. Calma, deixa eu falar. Xuxa, Serginho, deixa eu botou. Fala, Serginho. Eu botei no magazinho. Calma, deixa eu falar a história, cara. Aí eram dois empregados procurando o cachorrinho Zezinho. O Zezinho não podia sumir. Era o cachorrinho que mais ela gostava. Ela dormia com ele. Dormia com ele. Acorda, meu irmão. É coisa de louco. O Zezinho sumiu. Aqueles dois empregados uniformizados. Um pra quintal, o outro pra piscina, o outro pro banheiro. Procura o Zezinho daqui. Zezinho de lá. Marisa esperada. Ai, me ajuda. Enfim, parou tudo. Todo mundo procurando o Zezinho. Aí eu tive. Olhei pro meu filho, Serginho, que tá aqui. Quatro anos de idade. Falei, Serginho, vem cá. Você não viu o cachorrinho da Xuxa, aquele pequenininho? Não, não, não. Meu filho, me avisa, me ajuda. Não, eu te dou um super-homem. Tu encerrou ele na frente. Eu falei, eu te dou um super-homem. O cachorrinho que a Xuxa mais gosta. Não, mas eu fiz chantagem com ele. Falei, eu te dou um super-homem, o bonequinho. Te dou o Rimei na época. E te dou mais um sem-quê que tava na época. Aí ele ficou olhando e falou assim, você vai dar mesmo o bonequinho? Eu falei, vou, meu filhinho. Você viu o cachorrinho? Você julga que você vai dar? Eu falei, vou, onde é que é o cachorrinho, Emílio? Foi o pior momento da minha vida. Aí ele foi andando e eu atrás dele. Ele foi andando e eu fui atrás dele. Daqui a pouquinho entramos num quarto assim. Só tinha um armário e uma gaveta. Uma gaveta pequenininha. Aí ele falou assim, pequenininho. Eu pedi, tava quase morrendo. É, o pai tá ali. Falei, eu vi na gaveta. Abriu a gaveta e tava o cachorrinho me olhando. E falei, Maria! O cachorrinho tá vivo, Maria! Aí foi aquela festa. Não, ele que nem quase morto na tua mão. Era lindo aquele cachorrinho, né, Xuxa? Meu Deus, as histórias. Mas, Xuxa, deixa eu perguntar pra você. Esse especial seu, quando é que vai ser? Vai ser no dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro? Que legal. É, não. Na realidade, eles estão... 12 de outubro parece que vai cair numa quinta-feira. Eles estão querendo botar... Ô, caiu. 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 Cadê o Daniel? Liga lá pra Xuxa. Vocês são fantásticos. Ele achou que ia a Xuxa. Vocês conseguiram ligar pra Xuxa. Mas você achou que ia a Xuxa. Você... Ela é linda, né, gente? Você chegou a chorar de emoção. Não sei não, Broly, mas é, mas é... Eu tenho muita emoção. Meu irmão, você não sabe, é... Completamente a paixão. É uma história. Não, mas é uma paixão de irmão, Broly. É uma coisa... Ficou na mão lá, é? Ó, eu vou te falar uma coisa da vida. A gente anda pela vida e conhece várias pessoas na vida. Você conhece, nós conhecemos. E algumas pessoas sempre serão especiais pra gente. Putz. A Xuxa sempre será uma pessoa especial pra gente. Tá aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pera aí, deixa eu te pegar aqui. Oi, Xuxa, caiu a linha aqui. Alô? Aqui, tá no direto? Alô? Agora não sei. Alô, e aí, menino, pera aí? Pera aí, vai, vai. Peço, senhor. E aí, menino, pera aí? Alô? Não consegue? Não, mas tá aqui. Alô? Vai chorar. Vamos tentar aqui, pera aí. Tenta de novo lá, Daniel, Daniel. Ai, ele chorou, tá aqui. Nossa, uuuh, xuxa. Não, mas é até hoje, ó. Mas, ô, malandro, ação da mão aí. Mas não é, é parada de irmão, é parada de vida, brother. Claro. Entendeu? É uma coisa de, são muitos anos, sacou? Tá chorando. Não é, mas é, parada, é uma coisa que é... Mas é isso que a gente carrega, né? São vocês mesmo. Como é, vai chorar agora aqui? Não é chorar, brother. Eu vi no pão, eu vou... Eu vi no ar. Você veio aqui todo pra zoar. Se ferrou. Viz o ano. Ah, pegadinha do malandro. E você sabe que é... Caviar. Eu me lembro quando a minha filha nasceu e ela encheu ela de presente, levando um monte de bala. Ele é uma pessoa muito especial, Imbílio. Poucas pessoas conhecem a Xuxa. Certo, às vezes conhecem a Xuxa artista, né? Essa coisa, ela tá no show. Mas quem teve o prazer de conhecer a Xuxa, saber como ela é como pessoa, né? Uma pessoa muito transparente. Talvez uma das pessoas mais honestas que eu conheço, em termos de falar a verdade. Ela é tão verdadeira que uma vez eu dei um presente pra ela, e ela falou assim, não vou usar. Não gostei. É, porque tem pessoas que não vão usar. Eu achei aquilo meio que falta de educação. Falei, pô Xuxa, eu te dou um presente. Não, Serginho, você é meu irmão, eu tô dizendo, não vou usar. Você amanhã vai querer que eu use essa roupa, não vai? Você vai querer me ver com essa roupa. Só que eu não gostei dessa cor. Você troca a cor, e aí eu vou usar. Até nisso, ela é muito verdadeira, bicho. Ela olha no teu olho e ela fala as paradas que ela pensa. E por isso que ela tem o que ela tem hoje. Porque a gente só tem o que a gente merece. O lavrador só sente o aroma daquilo que ele come. A gente só tem na vida o que a gente merece. Você é merecedor de hoje, de estar aí. Por que vocês hoje estão fazendo sucesso e tal? Porque vocês merecem, bicho. Amanhã, se não fizer mais, é porque você também merece. Você fica triste, porque você merece ficar triste. Você fica alegre, você merece, fica alegre. Lógico. Cada um tem a sua parada na vida. Eu que assistia todos os filmes da Xuxa e do Malandro, de todos os pais românticos que a Xuxa teve, o Sérgio Malandro foi o que mais teve química com ela. Tá querendo. É verdade. Tá querendo. Tá querendo. Tá querendo. Estamos nos dois juntos. Tá querendo. Tá querendo. No Lô de Cristal, nossa. Nós começamos no Silvio Santos. A primeira vez que a Xuxa apareceu na televisão foi comigo na gincana do Silvio Santos. Você começou como jurado, a cidade contra a cidade. É, cidade contra a cidade. Eu fui liberado, cidade contra a cidade. Você participou também? Por Penápolis. Ah, é? Jesus, amando. Ó, Betinho. Aí, agora, nós ganhamos seis carros lá. E a Xuxa, a primeira, ela foi como a Loura do Rio. Ela ganhou um concurso objetivo no Fluminense. E eu tinha uma namorada que tinha o segundo lugar.